Olá pessoal, bom dia! A receita de hoje vai ser uns bifes de mignon com tomate e cebola. Mas você pode usar o bife que você desejar e temperar também a seu gosto. Pode ser com alho, alho não, é pimenta e sal, como você preferir. Eu temperei porque eu gosto com um pouquinho de alho. Então eu coloquei um pouquinho de alho, sal, azeite, pimenta do reino. Você tempera seu gosto aí, como eu já falei. Em primeiro lugar, eu coloco uma manteiga aqui na frigideira, a gosto, e deixe esquentar bastante. Quando estiver bem quente, eu coloco a sal delas de cebola. Assim, as cebolas, elas estão cortadas a largura de mais ou menos de um dedo a um dedo e meio. O tomate também. Então, agora a manteiga já está um pouquinho dourada. Eu vou então com a sal delas de cebola e deixo ficar aí a tela pegar uma cor daquela costada. Então, vem uma costada aqui nas cebolas, aí quando ela estiver douradinha também do outro lado, você retira e reserva. Aí você faz a mesma coisa com os tomates. A quantidade do tomate com a cebola é você que manda e bife também, tá bom? Então, eu retirei a cebola, agora coloquei os tomates. Aí passa a mesma coisa, né? Está uma costada. Então, eu já virei os tomates. Eu não coloquei sal, nem no um, nem no outro, tá? Aí fica o seu gosto aí, se quiser colocar. O fogo sempre alto. Então, eu retirei os tomates, desse jeito eu já ventei, né? Com a cebola. Aí aqui na cebola coloquei mais uma cebola e fiz a mesma coisa com os bifes, né? Vou colocando, deixo aqui primeiro dar aquela costada por baixo. E... Para não achar líquido. Então, você coloca os bifes, mas não fica mexendo no bifes. Deixa selar bem. Ou você faz a sua... Faz bem tapado ou a sua conta. Então, agora está na hora de retirar os bifes. Eles estão bem seladinhos, bem seladinhos, né? A gente estiver afim dos dois lados, porque está bom. Então, pessoal, coloquei os bifes aqui, acompanhados. Depois, roubem elas de tomate, de cebola. Caso você queira, colocar um pouquinho de alecrim por cima também. Bem pouquinho. Porque é o tempero forte, né? Você... É... Coloca a seu gosto. Então, espero que você goste da receitinha. Um beijo carinhoso. E vocês vejam que não está os bifes ressecados. Estão úmidos. Tá bom? E até a próxima.